Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus Hino lindo, hino maravilhoso, é exatamente esse hino que você vai aprender nessa aula no detalhe, no passo a passo. E você que chegou aqui agora por acaso, quem sou eu me apresentando? Sou o maestro Adeldo Lopes, vários anos aí na Labuta Musical e agora na proposta, no propósito de te ajudar a evoluir, a tocar o seu violão conta com minha ajuda, mas pra que eu possa te ajudar você precisa estar aqui inscrito ou inscrita nesse canal porque é conteúdo quase todo santo dia então você estando aqui, você vai receber esses conteúdos que vão estar te ajudando então já faça a sua inscrição e você que já é inscrito, já dá um soco no like porque agora eu vou cantar esse hino todinho, a primeira parte, no detalhe, bem devagar pra que você possa já absorver, você que não conhece essa melodia linda já fala, uau, eu estava perdendo de conhecer, quão grande é o meu Deus vou passar aqui na tonalidade de sol maior, bem devagar, vou falando o nome dos acordes vai ter uma parte que é dedilhada, outra parte que é na batida vou fazer tudo com calma pra você e realmente pegar tudo no detalhe e no próximo evento você já está com seu violão na mão cantando e tocando, quão grande é o meu Deus vem comigo sol maior agora mi menor agora vem o dó maior agora ré maior com sétima volta pro sol maior bem suave agora vai pro mi menor atenção agora agora vai pro dó maior voltou pro sol maior e é a prova mi menor e as trevas com o x do maior ré maior com sétima agora na batida vem junto mi menor agora vem o dó maior ré maior com sétima fecha na sol maior bom grande é o meu Deus e no lindo e no maravilhoso pra você ir já tocar no próximo evento porque agora eu vou passar pra você os acordes que são apenas quatro acordes eu até suponho que você já conhece esses acordes mas em respeito a um irmãozinho e uma irmãzinha que está chegando aí agora e não conhece esses acordes então você que já conhece só um pouquinho de paciência que depois ainda tem o dedilhado e a batida segura aí até o final até o final do vídeo pra que você possa aprender de verdade ou evoluir no que você já sabe vem comigo aqui vamos então passar pra você os acordes bem focado no acordes vamos precisar do sol maior que é esse bonitão aí sol maior que ele é representado pela cifra G de gato e como que faz o sol maior? dedo 3 no 13 13 quer dizer primeira corda na terceira casa dedo 1 no 52 52 quer dizer quinta corda na segunda casa e dedo 2 que é isso aqui no 63 63 quer dizer sexta corda presa na terceira casa todo mundo é esse cara aqui sol maior representado pela cifra G na mão direita dá uma olhada porque você vai estar tocando a partir da sexta corda ó daqui toca todo mundo pra esse acordo você toca daqui ó esse é o G que é o sol maior quão grande é meu Deus cantarei dó agora vamos te ensinar esse camarada aqui que é o mi menor mi menor eu costumo dizer que é o acorde mais fácil do mundo você só vai usar dois dedos só o dedo 2 e o dedo 3 de olho aqui esse aqui é o mi menor e você que não sabe muito simples dedo 2 no 52 você já sabe que 52 é quinta corda na segunda casa esse é o princípio desses números aí você vai colocar o dedo 3 no 42 que é a quarta corda segunda casa esse é o mi menor só dois dedos só isso olha na mão direita que ele vai estar tocando a partir de todo mundo toca a partir da sexta corda esse é o mi menor que ele é representado pela cifra e de escolar pra você que não conhece dó maior dó maior e você que já conhece segura aí toma uma aguinha que já já a gente vai tocar junto isso aí então dó maior onde fica o dó maior muito simples dá uma olhada aqui o dó maior é esse bonitão aqui ó dó maior você vai colocar o dedo 1 no 21 tá aqui o dedo 2 no 42 e o dedo 3 no 53 tá aqui esse é o dó maior representado pela cifra C de cebola olhando a mão direita olha aqui ele vai estar tocando a partir da quinta corda a partir parte daqui ó tá daqui pra baixo esse é o dó maior representado pela cifra C de cebola porque agora só falta o D7 D de dado seguido de um 7 que é o Ré maior com sétima fala comigo Ré maior com sétima um acorde muito simples também mas vou mostrar pra você que de repente é muito simples pra mim e pra quem já sabe talvez pra você não seja então vem comigo esse é o D7 D7 onde eu vou colocar o D do 1 D do 1 no 21 D do 2 no 32 e D do 3 no 12 os 3 juntos tá aqui D7 que é o Ré maior com sétima Ré maior com sétima Ré maior com sétima dá uma olhada na mão direita que vai estar tocando a partir da quarta corda a partir da quarta corda daqui ó ó quarta corda esse é o D7 D7 Ré maior com sétima porque agora eu vou passar pra você o dedilhado e a batida porque no começo na parte suave tá no dedilhado com grande é meu Deus muito simples cantarei com grande é meu Deus vou passar pra você esse dedilhado e você que já toca também talvez você já toca de um outro jeito aprenda esse dedilhado que ele é bem simples e sendo um dedilhado bem simples você vai conseguir ensinar aí pra alguém alguém que tá precisando querendo também você vai falar olha vou passar esse dedilhado aqui que ele é bem simples que as vezes a pessoa toca muito bem mas na hora de passar tem dificuldade em simplificar para aquela pessoa que ainda não está no nível dele ou dela então vem comigo aqui que você vai aprender esse dedilhado lindo aqui que vai ficar assim ó ó ó o pima T I M A M I pra você observar bem essa pegada dá uma olhada aí assim ó esse é o posicionamento ó assim pra você ver ó P P I M A aí volta no M e no I outra vez P I M A médio e indicador mais uma vez pra você pegar cada detalhe aqui ó polegar o indicador o indicador que vai tocar na terceira corda o médio que vai estar tocando na segunda corda o anelar ou o anular que vai tocar a primeira corda depois você volta no médio que é esse aqui na segunda corda e depois você fecha com o indicador na terceira corda ou seja o indicador médio e anelar vão sempre estar grudado na terceira na segunda e na primeira corda e o polegar vai estar nos baixos que dependendo do acorde pode variar entre quarta quinta ou sexta corda muito simples agora é só praticar se você achar que precisa praticar mais esse dedilhado pra ficar mais fluente mais tranquilo pratique tenha paciência com você volta esse vídeo uma dez cem mil dez mil vezes um milhão de vezes não importa ele está aqui à sua disposição porque depois que você estiver dominando os acordes dominou o dedilhado e a batida que eu vou te passar agora que também é muito simples aí é só voltar lá e cantar junto cantar junto cantar junto e no próximo evento quão grande é meu Deus com você no violão vamos lá então entender essa batida que ela é uma batida assim duas pra baixo duas batidas pra baixo duas batidas pra cima e duas batidas pra baixo só isso organizando isso no ritmo vai ficar assim baixo baixo cima cima baixo 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 cima baixo baixo cima cima baixo pá Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus. Ó, e essa batida você vai usar em muitas músicas, em muitos louvores, grande parte dos pop você é tudo nessa levada. Muitas delas. Você já conhece a batida, você já conhece o dedilhado, você já conhece os quatro acordes. Você só vai usar quatro acordes nesse hino. Agora, volta lá no começo com toda a calma do mundo, sem pressa. Vai tranquilo, vai tranquila. Se tiver bem no começo, tira uma linha por dia, uma linha por semana. O importante é que daqui a pouco tempo você vai estar dominando e tocando e cantando com grande é meu Deus. Agora tem aí na sua direita. Clica aí. Esse vídeo vai te ajudar muito. Ou se preferir, clica nesse vídeo na sua esquerda. Ele vai ajudar a você evoluir no violão. Você vai progredir com a minha ajuda. Estou com você até depois do fim. Fica com Deus.